Da última vez que me apaixonei, sofri sem pensar Agora eu penso duas vezes antes de me apaixonar Talvez você seja diferente da outra pessoa Ame sem cobrança, goste numa boa Mas eu tenho medo de outra vez amar É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração Quem não tem saudade não sofre paixão Não padece a curte nem guarda a tristeza Se eu algum dia ainda gostar de alguém, vou ver quem não ganha Não conto uma jura, nunca mais eu amo Até se for jogo de cartas na mesa Errar de novo seria fatal pra quem quer viver Você parece ser bem diferente, mas pode não ser E antes que eu me dê de bandeira cedo a seu apelo Pra não ver meu sonho virar pesadelo Vou fazer de tudo pra lhe esquecer Você talvez não queira um namorado com tantos humores Quem não dê presente, quem não mande flores Não seja romântico e nem se entregue tanto E pra evitar de uma vez por todas um amor que não dura Uma paixão crônica, outra desventura Muito bem sozinho estou por enquanto Mais um adeus pro meu coração seria cruel Estou exausto de esperar o vinho e só beber o fel Palavras doces, frases impensadas não me deram sorte O sal do meu prato tem sido mais forte Que todos os beijos com gosto de mel Tenho receio que você não seja essa joia rara De pisar na bola, de quebrar a cara E me enganar por fora e me enganar por dentro E até que eu me convença nisso Morro e não me entrego Faço que estou surdo, fico que sou cego Não tendo a certeza na dúvida eu não entro Tenho receio que você não seja essa joia rara De pisar na bola, de quebrar a cara E me enganar por dentro E até que eu me convença nisso Morro e não me entrego Faço que estou surdo, fico que sou cego Não tendo a certeza na dúvida eu não entro E até que eu me convença nisso Morro e não me entrego Faço que estou surdo, fico que sou cego Não tendo a certeza na dúvida eu não entro Não tendo a certeza na dúvida eu não entro E até que eu me convença nisso E até que eu me convença nisso E até que eu me convença nisso E até que eu me convença nisso